A morte por overdose é aquilo que se espera do consumo de drogas em excesso, certo? Bem, em geral sim, mas Lucy, uma mulher que vive em Taiwan, parece ser a exceção. Apanhada no meio de negócios obscuros, Lucy é obrigada a servir de mula de droga à máfia. Contudo, um dos transportes corre mal e a droga acaba por arrebentar no seu estômago. Ao contrário do que seria de esperar, Lucy sobrevive e acaba por ganhar capacidades sobre-humanas que lhe permitem adquirir conhecimento de forma imediata, sentir as emoções dos outros e até mexer objetos com a mente. Este filme de ação francês estreou nos Estados Unidos no dia 25 de julho, mas só hoje chega aos cinemas portugueses. I need you to take it out. It's leaking. It is estimated most human beings only use 10% of the brain's capacity. Imagine if we could access 100% interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name is Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. George Marques, crítico cinematográfico na página Cine Addiction, não conseguiu esperar que o filme estreasse em Portugal. A sua curiosidade levou-o a ver o filme pouco depois de ele sair nos Estados Unidos. George está aqui hoje connosco para nos falar um pouco mais sobre este Lucy. Primeiro de tudo, obrigada por me estar a saber a esta entrevista. Sim, obrigado eu também pelo convite. Porquê que não aguentaste esperar que o filme chegasse aos cinemas portugueses? Sinceramente, estava muito curioso em relação ao próximo filme, por isso, do realizador Luke Besson, porque o tenho em boa consideração, embora isto se deva apenas aos filmes que ele fez na década de 80 e 90. Qual foi a tua opinião relativamente ao filme? O filme em si não me desiludiu, bem pelo contrário, penso que do realizador talvez seja o melhor filme que ele fez a partir dos anos 2000. Isto porque talvez seja mais num registro em que ele está mais à vontade, ou seja, de ficção científica e do thriller. Tendo em conta alguns trabalhos anteriores deste autor, achas que este filme está dentro do seu estilo habitual ou corta um bocadinho com aquilo que ele tem feito até agora? Corta com aquilo que ele tem feito desde há 10, 15 anos para cá. Isto porque ele deixou de se dedicar tanto à realização, tem-se dedicado mais à escrita, e quando se aventura pela realização, penso que fica pelo simples blockbuster, como foi o caso do último filme dele, o Malavita. Neste filme ele consegue aproximar-se mais do registro onde já esteve bem no cinema. Relativamente ao caso, o caso conta com nomes como o Morgan Freeman, a Scarlett Johansson, achas que este caso esteve à altura do filme, achas que foi bem escolhido? Sinceramente, acho que foi a escolha perfeita. Em relação à Scarlett, ela tem sido escolhida por vários realizadores que se dedicam ao cinema de autor, porque conseguem imprimir às suas personagens as características que os realizadores procuram. Normalmente os autores são muito exigentes em relação às características dos personagens que inventam, ou que exploram, e a Scarlett costuma aproximar-se bastante daquilo que eles pedem, penso eu. Em relação ao Morgan Freeman, já todos conhecemos, e nada melhor do que ele fazer um papel de professor ou de explicador de filosofia. Como sabes, o filme já estreou em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, e até agora as críticas foram bastante mistas. Há quem goste muito, há quem critique imenso o filme. Porquê que achas que isto acontece? Porquê que achas que não há uma maioria a partilhar da mesma opinião? Eu penso que isto se deve muito à natureza do filme, ou ao que o filme tenta ser. E também há aquilo que as pessoas procuram no filme. Isto porque, assim, podemos ver o trailer e ficamos a perceber que é uma espécie de thriller. Eu diria que o Lucy é menos um thriller e é mais um filme de ficção científica pura. Portanto, o resto do filme só poderia ser pura fantasia. E talvez não fosse isso que as pessoas estavam à espera quando foram ver o filme. Este Lucy foi já comparado a outros filmes de ação, como é o caso do Limitless ou do Matrix, que falam-nos um bocadinho de capacidades sobre-humanas que as personagens adquirem. Concordas com estas comparações? Concordo, até certa medida. Isto porque o filme aproxima-se de algumas características desses filmes, mas o propósito eu penso que é completamente diferente. O Limitless tem mais ação, diria, e menos ficção científica. Em relação ao Matrix tem muito mais ficção científica e muito mais ação. O Lucy é um filme de ação, diria, mas não só, porque se prende muito no debate de questões filosóficas em relação ao papel do ser humano no mundo. Consideras que o facto de este filme ser aproximado a outros filmes e apresentar algumas semelhanças com outros filmes leva as pessoas ao cinema porque já conhecem o género? Ou achas que, por outro lado, as pessoas afastam-se um bocadinho das salas de cinema porque não querem ver mais do mesmo? A ida aos cinemas é um pouco singular, uma vez que, lá está, nunca poderemos saber sobre o que fala um filme, ou se é um filme mais do mesmo, se não ouvirmos. Por isso as audiências também se vão guiando pelo que vão ouvindo, não é? E penso que o público afeto aos filmes de ficção científica vai gostar, certamente, deste filme. Para só para acabarmos, este é um filme que tu aconselhas as pessoas a verem? Certamente. É um filme que entretém, um filme com alguma ação e algum humor e bastantes pontos de interesse, como é o caso da procura pela existência do significado da vida na Terra. O Lúcio é um bom filme, por isso não me é só. Apesar de algumas críticas menos favoráveis, Lúcio, do mesmo realizador de Arthur e os Minimeus, está até agora a ser um sucesso de bilheteiras, tendo já arrecadado mais de 40 milhões de euros.